Gente, trazer um pouquinho de bastidor, um pouquinho mais de informação sobre isso. O que eu apurei? O presidente Lula precisa ficar aí uns 15 dias sem receber visitas após essa cirurgia. Pelo menos foi essa a recomendação dos médicos que fizeram a operação. Auxiliares do presidente me disseram que o objetivo de evitar encontro com outras pessoas é realmente evitar o risco de infecções na região e de qualquer contaminação por vírus que atrapalhe a recuperação do presidente. Isso não impede, no entanto, que Lula retome as suas atividades de governo e de articulação política por meio de reuniões virtuais, telefonemas, a experiência da pandemia está aí para mostrar que isso é possível. Mas é claro, quando você conversa com os ministros, está todo mundo meio atento, esperando ele chamar para ver se ele vai aguentar ficar 15 dias sem reuniões presenciais. Mas essa é a recomendação dos médicos para evitar riscos de infecções e de complicações. Hoje, como a Thaisa estava contando, ele ainda não despachou, passou o dia fazendo fisioterapia e descansando. Mas os assessores próximos do presidente estão tendo muito cuidado de, nas conversas com a imprensa, passar mesmo essa impressão de que a recuperação tem sido mais rápida que o esperado e que a prova disso teria sido a alta hospitalar antes do previsto. Vale ressaltar, no entanto, que essa cirurgia no quadril, ela é uma cirurgia que tem um pós-operatório delicado e que precisa ser aí respeitado.